Agora vamos falar com os aquarianos, sou um pouco preocupada também com o aquário. Aquário não tá fácil, porque assim, é uma semana de atenção do signo. O que é atenção? É o momento aquariano e aquariano que você pode sim ter problemas e decepções. Sabe, pessoas que vêm te cobrar, pessoas que vêm te incomodar, isso vai te tensionar um pouco. Olha o que aconteceu no farol. Olha, no amor tem um vermelho. TDR nesse período, que é a discussão de relação, não é a melhor coisa. Porque vai da briga, vai da confusão, vocês já estavam com a semana passada, já não estavam muito de bom amor. É melhor nem começar, então. Não faz, passa, porque semana que vem vai tá bom, entendeu? Semana que vem vai tá gostoso. Então, já tô te preparando, mas essa semana sem discussão de relação, curte a relação, vai assistir um bom filme, vai assistir, sabe, um teatro, sabe, essas coisas de noite. Passear. Vai passear. Já no trabalho, um verde. Mas o verde, por quê? Porque vai ter essa pressão no trabalho, mas vai trazer a possibilidade de decisão. Então, o aquariano e aquariana que decidir aquilo que quer fazer, aquilo que quer focar, vai se dar muito bem. É uma semana que o solo vai tá fértil, então plante corretamente. E na casa, aí o vermelho, né? Não discutir relações, não falar, porque vai dar briga. Nenhum tipo de relação. Exatamente. E o ascendente? Vou segurar essa carta aqui. O ascendente fala sobre um pouquinho aí de sensibilidade a mais. Então, quer dizer, isso é bom porque vai trazer intuição, vai trazer equilíbrio e você vai saber como resolver as suas situações. E a carta? A carta já saltou o rei de ouros, falando sobre o poder material e generosidade. Então, aproveita, porque se a generosidade tá ali pra você, é só você aproveitar e ser gentil. Você vai ter bons resultados. Boa semana, aquariano. Vamos finalizar.